Música Hoje foi o dia que eu me tornei mukagi Se orgulho Naruto, eu aprendi o jutsu Ela feed o vei, e eu fico tudo Já tinha ejaculado, mas regenera em segundos Da cama com ela, eu me senti a vontade Senti os meus 30 segundos de liberdade A buceta dela era tipo a verdade E meu pau, o braço de metal do alquimista O problema no começo foi pra achar o buraco Tipo os tartaruga ninja tentando achar os dois Foi difícil, mas Naruto me ensinou a insistir E no fim eu meti o combo, tipo Kratos Evadias Quando eu tinha terminado, eu me senti bem exausto Mas eu já te disse, me regenera em segundos Se a sensação é incrível, então vou te descrever Tipo pink cérebro, eu vou dominar o mundo Pelo barulho do meu saco Eu enfiei bem no buraco Não foi com a Hinata, nem com o Kakashi Foi com a Lydia que eu perdi a virgindade Pelo barulho do meu saco Pelo barulho do meu saco Eu enfiei bem no buraco Não foi com a Hinata, nem com o Kakashi Foi com a Lydia que eu perdi a virgindade Suraprucei, coloquei no fundo Hey, Taba Sunomor sou Kakashi sensei Ela manda 2J, entra em toque 3D Surto nessa pussy, meus amigos não me chamo mais de gay Suraprucei, coloquei no fundo Hey Taba Sunomor sou Kakashi sensei Ela manda 2J, entra em toque 3D Surto nessa pussy, meus amigos não me chamam mais de gay Eu transei no domingo, ela foi pra trancar no domingo Mas eu acabei do mundo, onde ela foi? Eu transei no domingo, ela foi pra trancar no domingo Mas eu acabei do mundo, não sei Pelo barulho do meu saco, eu enfiei bem no buraco Não foi com arremata nem com o cacaste Foi com a Lídia que eu perdi a virgindade Pelo barulho do meu saco, eu enfiei bem no buraco Não foi com arremata nem com o cacaste Foi com a Lídia que eu perdi a virgindade